Eu queria cumprimentar o senador Jader Barbalho pela brilhante intervenção, inclusive por ter abordado também dois assuntos cobrados pela sociedade brasileira. O primeiro com relação a essa inadiável discussão com relação à maioridade penal e o que fazer, sobretudo, com os crimes hediondos cometidos por menores no nosso país. A sociedade brasileira se depara com esse problema e cobra do Legislativo que nós tenhamos uma solução que possa ser, aqui no debate, na confrontação das ideias, construída. E sobre a reforma política. Nós hoje, conversando com os líderes partidários, nós designamos uma comissão, eu vou daqui a pouquinho conversar com os líderes, para, na proporcionalidade que o regimento pede que nós sigamos, nós façamos a designação dessa comissão para, até 30 de junho, nós discutirmos na comissão sobre as propostas que estão vindo da Câmara, já apreciadas na Câmara e as que tramitam aqui no Senado Federal, para que nós possamos, aqui no Senado, fazer um esforço para, de 1º a 17 de julho, até onde vai o nosso funcionamento no primeiro semestre, nós possamos entregar fundamentalmente a reforma política que cobra a sociedade brasileira. E, com isso, ensejar uma oportunidade nova para que a própria Câmara dos Deputados, se entender que é o caso, faça uma revisão sobre aquilo que já apreciou. Eu entendo que nós temos que mudar a política brasileira, que estabelecer critérios para o financiamento das campanhas, que atacar, senador Jardim Barbalho, a causa fundamental que a sociedade cobra que nós façamos essa reforma, que é, sobretudo, o alto custo das campanhas eleitorais, as propagandas, a produção de rádio e de televisão, que nós possamos também estabelecer regras para o permanente funcionamento dos partidos políticos, refazer a cláusula de barreira digna desse nome, para que nós não tenhamos a pulverização de partidos políticos no nosso país e tenhamos como consequência a degradação do legislativo pela grande quantidade de partidos políticos, alguns de aluguel e que se colocam como tal, sobretudo nos períodos eleitorais. E nós possamos também retomar algumas coisas que já decidimos aqui e que, de uma forma ou de outra, não foram decididas na Câmara, como, por exemplo, a própria proibição das coligações proporcionais. Nós temos hoje no Brasil 28 partidos com representação no Congresso Nacional e mais de 30 partidos funcionando já formalmente. Eu queria, mais uma vez, cumprimentar a Vossa Excelência. Eu voltei aqui, eu saí há pouco para receber o ministro da Defesa, Jacques Wagner, para resolver também um assunto que estava preocupando a todos nós, que era a visita de uma comissão do Senado Federal à Venezuela. Mas isso foi resolvido da melhor forma possível, num encaminhamento insubstituível adotado pelo ministro Jacques Wagner e agora também nós vamos aliviar bastante com relação às preocupações que nós tínhamos com os desdobramentos e, sobretudo, com relação à comissão do Senado Federal, para que ela possa ocorrer em normalidade na próxima quinta-feira. Eu queria, mais uma vez, cumprimentar a Vossa Excelência.